Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos da expansão do BRICS que nos próximos anos irá ter o dobro de países membros e como esse bloco está tendo tanta influência para ampliar ainda mais. Desde quando foi fundado o BRICS, que a partir de 2010, quando a África do Sul foi um dos primeiros países a pedir adesão a esse bloco, se juntando aos países membros e fechando a sigla BRICS, que esse bloco veio tratando mais intensamente de questões econômicas, com poucos países do mundo se importando com esse bloco, até acontecer uma série de eventos nos últimos anos, com o mundo enfrentar uma grande pandemia de cerca de dois anos e após 80 anos ver nascer uma nova guerra no leste europeu. Durante a pandemia, vários países do mundo fecharam suas economias para conter o avanço do Covid-19, mas o resultado de muitas medidas restritivas levou a muitos países do mundo a enfrentar grandes inflações, com a disparada de produtos essenciais e de combustível. E após iniciar o conflito no dia 24 de fevereiro, que a situação só piorou para os europeus, com praticamente todos os países da Europa sendo atingidos pela invasão russa na Ucrânia, já que toda a Europa é aliada dos Estados Unidos, e tiveram que seguir as ordens dos americanos e aplicando fortes sanções econômicas contra a Rússia para desestimular a invasão ao seu país vizinho. Mas como sabemos, também não tiveram tanto sucesso, já que a Rússia respondeu, fechando o fornecimento de gás para os países europeus, em destaque para a Alemanha. Nessa ocasião, os Estados Unidos viu que a Rússia fizeram uma espécie de aliança com a China, já que os Estados Unidos declararam por várias vezes que teriam de combater a China se referindo à expansão chinesa no Pacífico e às fortes ameaças e pressões sobre Taiwan. Já em 2020, o Brasil recebeu várias ameaças do presidente norte-americano Joe Biden em questão da Amazônia, e que não poderia ter outro resultado, com o Brasil se aproximando da Rússia. E esses países fortalecendo seu comércio com o BRICS, com a Rússia, anunciando que o BRICS será o centro da nova ordem mundial, e que essa nova ordem será liderada pela Rússia, pela China e até mesmo pelo Brasil. E após anos de sua fundação, que o BRICS evoluiu muito, e hoje tem o seu próprio banco, e em breve irá criar uma própria moeda para fugir do dólar americano. E nesse sentido, vários países vendo o quão é importante esse grupo, ou mesmo a aliança como trata alguns especialistas, pediram adesão, sendo eles a Argentina, Irã, Turquia, Arábia Saudita, Egito, e essa semana pediu adesão formalmente à Argélia, que é o maior produtor de gás natural do seu continente. Na segunda-feira, dia 7 de novembro, o Ministério das Relações Exteriores da Argélia afirmou que ter submetido a candidatura de adesão ao grupo BRICS, podendo se juntar aos cinco atuais membros. Durante uma entrevista a um jornal de rádio da estatal Argelina, citada no jornal Al-Shorok, Leila Zarode afirmou que a Argélia apresentou um pedido formal de adesão ao grupo BRICS. Abdel Madini, Tebore, o presidente da Argélia, afirmou também que em agosto o país estava pronto para aderir ao BRICS, já que todas as condições para isso estavam sendo cumpridas. Qual a sua opinião? O BRICS é o futuro? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. E caso não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, pois todo dia temos vídeos. E até o próximo vídeo.